Olá pessoal, seguindo nossas dúvidas sobre direitos autorais e direitos de personalidade, vamos conversar um pouquinho agora sobre direito de imagem, tema bastante interessante para quem trabalha com fotografia, trabalha com divulgação, trabalha com site, redes sociais, quando podemos utilizar as imagens das pessoas, quando precisamos solicitar autorização e quais situações podemos correr algum risco, situações que estamos mais tranquilos e protegidos, quanto tempo de autorização, então tudo isso vamos discutir um pouquinho agora, vamos passar então para a questão em si, direito de imagem, quando pedir autorização? Importante iniciar a discussão falando um pouco sobre como funciona o direito de imagem, qual o nível de proteção que ele tem dentro do direito brasileiro, ele está elevado a nível constitucional, nos incisos 5 e 10 do artigo 5º da Constituição, tem a previsão da proteção ao uso indevido da imagem das pessoas, lá no artigo 20 do Código Civil também está previsto que qualquer uso de imagem de pessoas deve ser previamente autorizado, com algumas exceções que são colocadas lá, nós vamos detalhar, porque são exceções que não são muito úteis na nossa prática agora, então assim, havendo foto, vídeo, isso inclui a proteção à voz também, né, voz, áudio, a autorização em regra é necessária, é essa a colocação inicial de todo o arcabouço jurídico do sistema pátrio, então precisamos de autorização? Sim. É uma regra absoluta o direito de imagem que está lá colocado no artigo 5º? Não, não necessariamente, ele mesmo porque está colocado no artigo 5º, ele não ganha um caráter de regra absoluta, não existe nenhum princípio absoluto dentro do direito brasileiro, nós sempre temos que cotejá-lo com outros princípios que também são de interesse, de interesse da nação, de interesse de todos, então assim, algumas situações, tá, o uso de imagens, ele confronta, por exemplo, com o direito à informação, né, e aí nós começamos a entrar naquelas casos onde a autorização não é necessária especificamente para as captações coletivas, tá, por exemplo, no momento que se retrata um protesto, se tira uma foto de um evento cultural, onde se tem uma coletividade de pessoas num ambiente público, sem que se individualize a pessoa que está ali na foto, ou seja, uma foto coletiva com várias pessoas presentes, não necessariamente precisa solicitar autorização de todos que estavam no protesto, de todos que estavam no evento cultural, que seria impossível, e também praticamente impossibilitaria o trabalho jornalístico, a divulgação de notícias de eventos, por exemplo, ficaria muito difícil. Então, em espaços coletivos, em lugares públicos, nós temos que se atentar para alguns requisitos que dispensam, de certa forma, a autorização por escrito de cada pessoa que está lá. Primeiro, como eu falei já, o uso acessório. A pessoa tem que ser um acessório, não o objeto principal da foto que está sendo retratada. Segundo, cuidar a situação. Se a foto pega a pessoa num momento complicado, ou com alguma situação que possa gerar algum vexame a ela, algum constrangimento, é recomendado que não se apareça em março e borre ela, ou que se peça autorização. Então, mesmo em uma captação coletiva, dependendo da situação da foto, dependendo do jeito que ela é tirada, da forma que a pessoa é exposta, tem que ter cuidado na hora de utilizar, porque isso pode gerar um dano à pessoa, e aí sim a gente pode vir a responder nesse sentido. Então, tem que preservar também o conteúdo, tem que preservar o respeito à pessoa e o conteúdo que está sendo reproduzido. Foto coletivo, ok. Se a situação ali é um pouco constrangedora, a pessoa aparece numa posição meio complicada, numa situação que pode vir a causar algum dano à imagem dela, não utilize. Borre a imagem, descaracterize a pessoa para que ela não apareça, não seja reconhecida. Esses são alguns cuidados adicionais. As situações vexatórias são muito importantes, que geram direito à indenização. Uso não comercial. Nós sempre, nos casos de universidades, temos esse valor como princípio básico, nós não vendemos os nossos materiais, nós produzimos para interesse público, para a sociedade, para a nossa comunidade, sem intuito lucrativo. Então, também, isso é um requisito bastante importante. Portanto, espaços coletivos, formaturas, nós destacamos muito, nesses ambientes coletivos. Ah, não havendo a individualização, ok. Havendo a individualização, eu quero pegar a foto de alguém especificamente, eu quero registrar o momento do fulano dele ali naquele evento, naquela atuação, naquele momento que ele está atuando em um evento cultural, ou em um protesto focar alguém, isso já demandaria, em regra, uma autorização da pessoa. Porque a gente está individualizando ela, passa a ser o objeto principal da foto. Aí não é mais essa questão acessória. Então, bastante cuidado, especialmente na individualização. Vou lá tirar a foto de alguém mesmo, que seja no aspecto coletivo, num evento aberto ao público, eu tenho que ter o cuidado de pedir autorização. Muitas vezes, em gravações, em gravações de vídeo, eu quero pegar alguém na rua, fazer uma tomada na rua, e preciso entrevistar alguém, eu peço que a pessoa, no próprio início do vídeo, diga, olha, estou autorizando o uso, questiona a pessoa, pode, isso aqui vai ser utilizado, veiculado na internet, veiculado nas mídias nossas, se autoriza que esse vídeo seja divulgado, sua imagem seja usada, ok, entrevista a pessoa, a pessoa já tem a manifestação de vontade dela, e sempre atento, né? Situações que trazem, podem trazer um potencial prejuízo à imagem da pessoa, ou seja, estou retratando uma pesquisa sobre determinado assunto sensível, entrevista alguém na rua, ou vou fazer uma reportagem sobre usuários de drogas, entrevista alguém na rua, aparece alguém no fundo, ou estou entrevistando uma região, que lá, por exemplo, é onde os usuários de drogas da cidade, estou citando um exemplo, vamos lá, gravar um espaço aqui, onde tem problema social, coisa e tal, aí tem que tomar cuidado, aí tem que ter autorização de todo mundo, quem estiver aparecendo no fundo, borre, porque esses assuntos são muito sensíveis, a pessoa pode vir alegar depois que está sendo ligado a uma pesquisa, a uma reportagem, a um assunto perigoso, sensível, que trouxe prejuízo à imagem dela. Então, assuntos sensíveis devem ser tratados dessa forma, temas polêmicos, doenças que são reconhecidamente, tem uma carga preconceituosa na sociedade, fazer pesquisa com alguém, ou gravar um vídeo sobre esse assunto, e divulgar o assunto com alguém, até que apareça no fundo, e nesse caso mesmo, como acessório, tem que ter cuidado, borra a imagem da pessoa, porque tema sensível é extremamente perigoso, a gente entra nos requisitos que é não ofender a honra, a imagem da pessoa. Eu cito como exemplo aqui, até para ilustrar para vocês, eu gosto de trazer bastante decisões judiciais, eu vou espelhar agora para que vocês possam ler junto comigo, que é uma decisão da STJ contra a editora Abril, que condenou a editora Abril ao pagamento de dano moral, estou espelhando aí para vocês, da imagem de uma pessoa, uma mulher, que foi fotografada em ambiente público, ela estava com trajes de banho na praia, e foi publicada e veiculada a imagem dela junto a uma revista masculina, falando sobre praias, praias para que homens visitem com intuito sexual. Isso foi divulgado, foi veiculado, ela estava no ambiente público, foi captada de uma forma acessória, não era o objeto principal da imagem, porém, a situação era sensível, a gente está tratando de uma matéria que envolve a sexualidade, a sexualidade, a exploração da sexualidade do lugar, das pessoas bonitas que estavam naquele lugar, porém, isso pode causar um prejuízo, e nesse caso causou. A pessoa buscou a justiça, que estou espelhando para vocês, que a publicação da autora em revista masculina, sem autorização, mesmo que ela esteja lá com caráter acessório, ofendeu a honra e a imagem dela. Portanto, situação vexatória, não foi tomado cuidado, a editora Abril foi condenada a pagar uma indenização para essa mulher. Então, todo cuidado é pouco com situações sensíveis. Outra dúvida que surge bastante, é uma dúvida bem comum, e como funcionam aquelas captações para divulgação interna, dentro da instituição, de atividades dos empregados, dos funcionários? A gente pode seguir mais ou menos a mesma regra. O uso individualizado captou lá uma pessoa fazendo uma atividade, especificamente o foco é ela, eu recomendaria pedir autorização, e nessa autorização, obviamente, tem que estar previsto todos os meios que essa foto será divulgada. Dizendo que é a internet, mídia impressa, folders de divulgação da instituição. É uma recomendação. O STJ já se posicionou nesse sentido, até dispensando a autorização nesses casos, onde a pessoa aparece trabalhando, e aí se faz uma divulgação do ambiente, do local de trabalho, isso acontece muito na universidade, se divulga lá uma ação de uma pesquisa, se divulga uma imagem no repositório institucional. Não havendo individualização, não vejo problema, segue quase a mesma lógica das captações públicas, não vejo tanto problema. Agora, quando há uma individualização da pessoa, o objeto da foto é ela, é melhor pedir autorização para que a gente não venha a enfrentar nenhum problema de alegação de mau uso da imagem, ou de uso não autorizado. Aí também coloco para vocês na tela uma decisão do STJ sobre foto de empregado, em que ele excepciona, em regra, como eu falei, não é um direito absoluto, a necessidade de autorização para uso da imagem. Neste caso aqui, o STJ reconheceu que a falta de autorização por si só não geraria o dever de indenizar, que tem que se analisar os casos, analisar as especificidades dos casos em que o uso da imagem é feito. Neste caso aqui, foi um retrato, uma fotografia para a divulgação de um evento universitário esportivo em que um dos funcionários do local apareceu, não tinha situação vegetatória, não tinha constrangimento nenhum, mas ele alegou que não tinha autorizado a veiculação em folder da divulgação daquele evento. O STJ reconheceu que é o vínculo de trabalho dele, é o local de trabalho, ele atendia ao público, apareceu na foto, porém não houve nenhum prejuízo à imagem dele, dispensou a autorização. Eu recomendo, individualizou para folders, para divulgações adicionais, de preferência pegue a autorização. A gente tem essa baliza, essa flexibilidade já da jurisprudência, que mesmo não pedindo não haveria problema, porém, seria uma medida adicional de proteção. Então, tem que ter bastante cuidado com esse assunto, e o mesmo vale para o que eu falei, as captações para uso institucional para assuntos sensíveis, a mesma situação que eu expliquei no início para vocês ali, mas a captação para uma divulgação de uma pesquisa institucional relacionada a um assunto, um tema que possa vir, porventura, causar prejuízo à imagem da pessoa, tratar de uma doença que possa ser imputada àquela pessoa de uma forma constrangedora, a gente sabe, que algumas doenças as pessoas, a sociedade tem um preconceito, infelizmente, mas isso é uma prática, isso existe ainda. Vou fazer determinado tema, coloco um entrevistado lá da pesquisa, bom, aí ou a pessoa autoriza sabendo que está sendo divulgado sobre aquele assunto, aquele tema, com toda a ciência dela deixando claro para que vai ser utilizado aquele assunto ou borra a imagem dela para que ela não apareça, porque isso pode vir a gerar um dano, a pessoa pode vir a alegar que não sabia, que sua face estaria divulgada em um folder de pesquisa sobre determinado assunto que é sensível, e aí, inclusive, sofreu constrangimento social, isso pode vir a causar uma indenização, o dever de indenizar da instituição perante essa pessoa que teve a imagem utilizada. Outro ponto de bastante importância, menores, muito cuidado com fotos de menores, nós precisamos ter todo o cuidado do mundo porque existe dentro do direito brasileiro o chamado princípio do melhor interesse do menor, e esse princípio é bastante forte, ele protege o menor com bastante intensidade, então, foto de menor, situações constrangedoras, jamais, situações vexatórias, perigosas, onde pode gerar um dano ao menor, jamais, borra a imagem, eu diria que até com autorização dos pais ainda é bem complicado, porque essa autorização teria que ser muito bem construída, então, imagem de menor é melhor não aparecer em temas sensíveis. Temas que não são sensíveis, entrevista com um menor prodígio, com um aluno de algum colégio de aplicação, que individualize ele a autorização dos pais em todas as hipóteses, jamais, pressuponha que o menor possa aparecer sem autorização dos pais, seja representante legal até os 16 anos, seja assistente dos 16 a 18, a autorização dos pais é essencial nos casos de menores, não esqueçam isso. Captações coletivas de uma sala de aula de menores, onde não há nenhuma situação que possa trazer algum perjuízo à imagem deles, ok, sem individualização, situação tranquila, assunto tranquilo, ok, individualização sempre peçam as situações constrangedoras é preferível que não apareça, justamente porque nós temos princípios que protegem bastante os menores dentro da legislação brasileira. Por fim, pessoas públicas, também é uma dúvida que surge com bastante frequência. Posso usar uma imagem de um apresentador de jornal para uma divulgação da minha instituição? Não, para a divulgação não, porque a gente sempre ouve falar, mas a pessoa pública tem imagem, o direito à imagem um pouco flexibilizado. Sim, tem dentro do contexto da atividade dela. Se eu estou retratando um trecho de uma reportagem com o William Bonner, eu não preciso pedir autorização de imagem dele porque ele é o âncora do Jornal Nacional. Agora, se eu vou pegar a imagem dele e atrelar para fazer uma campanha publicitária, por mais que não tenha intuito lucrativo dentro da minha instituição, eu preciso da autorização dele. Então, muito cuidado, a imagem das pessoas públicas é bastante flexibilizada, o uso dela, desde que seja dentro do conceito, dentro da atividade, dentro da relação com a atividade que ela exerce, seja um político, seja um apresentador. Tanto atenção a esses aspectos. Eu acredito que passamos pelos pontos iniciais, esse drop de informação é bastante útil e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto